Ela passa desapercebida aos olhos de muitos, mas ali, bem no cantinho, está a Loja Solidária. Um pequeno contêiner com uma abertura na parte superior, onde a pessoa deposita o produto a ser doado, levanta a alavanca e pronto, já fez a sua parte. A Loja Solidária está localizada no centro de Paranavaí. Aqui as pessoas têm a oportunidade de doarem sapatos, calçados, roupas e vários outros produtos que serão doados às pessoas mais carentes de Paranavaí. O empresário e criador do projeto, Maurício Guerlain, resolveu, em um gesto carinhoso, trazer essa novidade à Paranavaí. Ele buscou parcerias e viu ali uma oportunidade de dar um passo a mais e ajudar as pessoas mais carentes. Esse é um projeto que eu idealizei fazendo o último caminho de Compostela. E lá eu vim numa cidade espanhola, esse projeto da loja, que lá na Europa chamo de loja social. Obviamente que a gente tem que copiar e trazer para a nossa realidade. E eu fiz isso aqui, trazendo então a Loja Solidária, em parceria com o Shopping Cidade de Paranavaí, colocando em frente ao Shopping essa loja que oportuniza as pessoas a colocarem roupas, brinquedos e calçados para nós doarmos isso às entidades carentes da nossa cidade e também às pessoas que mais necessitam. Maurício, e aqui qualquer um pode doar, né? Sem dúvida, o mais importante é isso. Independente da sua condição social, da sua condição financeira, tudo aquilo que tem na sua casa em bom uso e que possa ser doado, aqui é a grande loja social, a Loja Solidária, que recebe todos esses materiais que nós já citamos para serem doados às pessoas mais carentes da nossa cidade. A iniciativa é nova, mas segundo o Geller, ainda vai ajudar muita gente. É que em Paranavaí o projeto deve se estender por vários pontos da cidade. A ideia é que ela fique aqui por muito tempo e que também nós possamos colocar outras unidades, outros equipamentos nos mais diversos bairros da nossa cidade, assim como fazemos também com a nossa geladeira solidária. É um projeto constante, é um projeto que a gente procura estar fazendo com que seja contínuo, para que as pessoas não percam a oportunidade de serem solidários o ano todo.